Eu quero falar com vocês hoje sobre um livro produzido pelo Peter Sloterdijk, que se chama Teis de Mudar de Vida. Acontece que para chegar até o tipo de argumento que eu quero compor, eu preciso passar por alguns elementos transitórios, vamos dizer assim, e vou apresentar para vocês, portanto, algumas matérias que eu encontrei na grande mídia sobre o assunto que me interessa falar, introduzindo a questão do livro Sloterdijk. Então, a primeira questão que me parece relevante é chamar a atenção para o fato de que pela primeira vez, por um período de 12 meses, a Terra esteve mais quente a razão de 1,5 graus centígrados em comparação com a segunda metade do século XIX. Qual o relevo disso? Vamos lembrar que isso começa aqui, no Acordo de Paris de 2015, que definiu que o mundo deveria tentar manter o aquecimento global abaixo desse 1,5 graus centígrados. Bom, o que está acontecendo é o contrário disso, evidentemente há um fator contribuinte para esse aquecimento de um aumento de 12 meses consecutivos, que é o fenômeno do Ninho, mas o fato de que tenha sido um aquecimento superior a 1,5 graus centígrados por 12 meses, na verdade, traz a preocupação, porque mostra que aquilo que a gente tem podido fazer até aqui, em que pese a contribuição do Ninho, não tem sido suficiente. Além disso, é importante dizer duas coisas. A gente tem batido recordes de temperatura mais alta por vários meses consecutivos, de uma parte, e isso vai trazer, como tem trazido, um aumento de frequência dos eventos climáticos extremos, como todos nós estamos vendo. Bom, a segunda coisa que eu acho legal de mostrar é um artigo aqui também do portal DW, que é o portal alemão, se eu não falei disso ainda, que em gráficos tenta mostrar o que é que está se passando com a Terra. Então, o primeiro elemento é a questão da emissão global de CO2, e a gente vê aqui que é uma curva ascendente muito significativa, no caso, distribuída por continente. Também podemos ver que os Estados Unidos, a maior economia do mundo, até então, é um grande contribuidor para a emissão de gás carbônico por cabeça, per capita. Outra coisa importante, são aqui os dois grandes contendentes no mercado internacional, discutindo a liderança industrial, estão aqui com destaques na emissão de CO2 per capita nos Estados Unidos, entre o grupo de alta renda e a China de renda intermediária, havendo também uma pequena participação do Brasil aqui nesse caso. Por setor de atividade econômica, o setor energético, indústria, enfim, são líderes na emissão de CO2, do ponto de vista de desmatamento. Novamente, os Estados Unidos aparecem aqui com uma participação muito significativa. Um dado um pouco mais alentador é que a perda florestal líquida reduziu-se comparativamente à década de 90, 2000, em 2000, 2010 e 2010, 2020. De outra parte, o fato de que tanto o oceano quanto a Terra, no sentido estrito, estejam absorvendo mais CO2, faz com que a presença de CO2 na atmosfera aumente de concentração, que se pode ver aqui por essa faixa vermelha. Outro número pouco interessante é justamente que o planeta está ficando mais quente. aqui está sendo medido de 1,850, que é a base de medições para efeitos de acompanhamento do aumento de 1,5 graus centígrados até 2022. A gente vê que a temperatura da cor aumenta com a temperatura, um gráfico bastante evidente. Mostra-se também que o ano de 2023 acabou produzindo uma série de recordes de temperatura em bases mensais. Outra coisa muito preocupante é o fato de que essa curva mostra justamente isso, que o nível dos mares está subindo de maneira significativa nas últimas décadas, além do que a calota de gelo no oceano Ártico vem diminuindo, a linha vermelha está apontando para isso, a cobertura de gelo no oceano vem caindo. Feito essas colocações de indicadores, vamos dizer assim, ambientais, a gente chega ao livro propriamente dito, a ideia que está no livro. Quem comenta o Peter Sloterdijk, que é um chará dele, que é o Peter Popelbart, que é um filósofo brasileiro, ainda que não seja da gema, porque ele é húngaro de nascimento, e ele faz uma série de considerações sobre o livro, obviamente é uma resenha muito interessante, como sempre são as coisas do Peter, que é uma pessoa de enorme competência e erudição. Mas eu queria, para a gente não se alongar por demais, bater direto na ferradura, vamos dar o cravo na ferradura e ler para vocês, em sentido literal, uma ponderação do Peter, no caso, o Popelbart, sobre a obra do Sloterdijk que a gente está considerando aqui. Então diz o Peter, Eis a direção final do livro de Sloterdijk. Apenas a catástrofe global estaria em condições de nos fornecer um imperativo ético no modo tendo de mudar de vida. Obviamente, o contexto global da catástrofe, tal como a pandemia a antecipa, não permite restringir o imperativo ético às esferas individual, ou à esfera individual, e demandam a ampliação do que deve ser entendido por minha vida. Pois qualquer vida depende de todas aquelas com as quais está entrelaçada. Em círculos concêntricos, isso englobaria todas as tribos, sociedades, culturas, etnias, religiões, seres humanos e não humanos, animais, vegetais, deuses, em suma, a terra. Ou seja, o que é muito claro da avaliação do Peter Pellbart, é que o Sloterdijk está dizendo o seguinte, ele está propondo uma convocação, uma invocação, uma invocação ética, e é interessante essa convocação, porque a natureza dela é diferente daquela coisa do tipo, operá-los de todo mundo univos, que é uma coisa ali de fins do século XIX. O Peter Sloterdijk está se dirigindo a cada um de nós, ainda que a gente deva considerar esses ciclos concêntricos, porque a minha vida não pode ser separada das demais vidas. Mas o que me parece que está colocado em sentido forte pelo Sloterdijk é o fato de que a minha indiferença não me preserva de absolutamente nada, ou seja, às vezes eu não vou votar, eu pouco me importo com o resultado de uma determinada eleição, e sempre me parece que eu não seria atingido por essa indiferença, ou por essa não sensibilização para os problemas que a eleição coloca. E aqui eles são um exemplo apenas. Neste caso em que a catástrofe climática se apresenta, primeiro ela se apresenta a todo o planeta. Não é possível isolar nas fronteiras, quaisquer que sejam elas, fronteira de país, fronteira do condomínio de alta renda, enfim, o helicóptero que me leva daqui para lá em tempo rápido, não interessa. A crise climática vai alcançar a todos indistintamente. Então, ser indiferente significa apenas que eu vou ser sim alcançado pela minha insensibilidade, pela minha indiferença, e serei alcançado justamente em função dela, porque alguém vai se decidir ou vai decidir o modo como as coisas vão prosperar. Chama atenção aqui para uma coisa fantástica, um pensamento incrível do Walter Benjamin, e estamos falando de alguma coisa, ou seja, a obra dele no comecinho do século XX, e essa passagem, salvo o equívoco da minha parte, perto ali da década de 20 e 30, ele dizendo com base em um outro autor, do qual agora eu não me lembro, uma coisa mais ou menos da seguinte natureza. A catástrofe não é nada a nos ocorrer, ela é justamente este agora da nossa existência. A gente chegou a esse ponto. Se podia dizer que, de alguma maneira, Benjamin foi um visionário, o fato de que o pensamento dele, em particular nesse aspecto, que é o da destrutividade do progresso e do capitalismo que o encarna, esse vislumbre do Walter Benjamin, está ganhando na contemporaneidade a sua mais completa conformação e configuração. Bom, eu deixo a questão com vocês, insisto, volto a lembrar, é uma proposição ética essa dos Luterdijk. Na minha perspectiva, a gente chegou a um ponto de complexidade que as soluções localizadas, as soluções de pequeno alcance, pouco podem contribuir para mudar o rumo da catástrofe em andamento e, portanto, o que está em questão não é o isto ou aquilo, mas o nosso próprio modo de vida. É isso que está em questão. E acho que a convocação ética dos Luterdijk diz respeito a isso. Ou seja, qual é a estrutura de valores que regem a nossa vida e o nosso modo de viver. É possível que haja para a humanidade uma persistência no tempo sem que ela reveja o seu projeto, vamos dizer assim, enquanto espécie, se é que se pode falar nesses termos. Mas não estaremos todos nós obrigados a repensar a nossa condição nessa nave linda, fantástica que é o planeta? É isso. Claro que ninguém tem uma resposta pronta para essa questão, para esse tipo de questão, mas sem nenhuma dúvida ela implica, gostemos ou não, uma mudança. Espero encontrar vocês aqui no canal para um outro papo dessa mesma natureza, na curadoria que eu tenho chamado de cartografia, e aqui um subtítulo, afetiva da modernidade. Um abraço para todo mundo e até mais. Tchau, tchau.